A grande maioria precisou se imprensar na entrada do estádio. Eram centenas de mães de família e muitas com crianças. O fome, uma hora dessa, o certo era para ser tudo dividido, A, B, C, testa de aglomeração, gente passando na frente. Criado pela Prefeitura do Recife, o auxílio emergencial municipal vai beneficiar 30 mil famílias da capital pernebucana. Elas vão receber 50 reais, mas para o pagamento, a Prefeitura escolheu a modalidade cartão magnético. Com o cartão, é possível comprar comida nos supermercados. Saques nos caixas eletrônicos não são permitidos. Também existe um outro grupo de mães de família, não contempladas pelos programas sociais do governo federal, que devem receber 150 reais da Prefeitura. As verbas públicas usadas no AME somam mais de 6 milhões e 400 mil reais. Diabética, essa senhora estava preocupada em estar na fila muito tempo. A organização da fila não teve, só veio de ter de 11 horas para poder fazer essas tabelinhas, mas até agora eu estou aguardando ser atendida. As beneficiárias também disseram que houve atraso na distribuição dos cartões, programada para começar às 8 da manhã. Ai, quando todo mundo chegou, que se organizou, começou o Buruçu, todo mundo cansado. Vídeos enviados pelo WhatsApp da TV Clube mostram as filas em outros pontos da capital, como, por exemplo, no Centro Social Urbano Biducraus e nos Torrões. Quem conseguiu pegar o cartão já saía com planos para usar a quantia. Vou investir na alimentação, alguma coisa assim, o básico de casa, né? Abertura 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 Abertura